Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá dar seguimento na série e nesse vídeo iremos abordar o rotor da Rios nos outros países. Nesse capítulo, vamos para Noruega. O Centro Norueguês de Energia Eólica Offshore, NORCOV, fundado em 2009, também está a trabalhar num projeto de investigação de sete anos denominado GIM. Este é um design da Rios Relics flutuante equipado com estabilização giroscópica na base. O desenvolvimento começa em 2010 e é apoiado pelo Conselho Norueguês de Pesquisa no âmbito do programa Forne com cerca de 2,5 milhões de coroas norueguesas. Em 2011, serão examinados o tamanho e a geometria do rotor do volt, analisada a possível absorção de energia e estudadas as forças que atuam no rotor. Paralelamente, é realizada a construção da fundação flutuante. O projeto é gerenciado pelo escritório TTO Precubator, enquanto a empresa CMR Prototec e a Universidade de Stavanger são parceiras na implementação. Por fim, o professor Arfim Nergaard, a referida universidade, também é o detentor da patente. A verificação da abordagem começa em janeiro de 2012 e está prevista para decorrer até o final de 2013. Isto envolve a verificação técnica do efeito das forças giroscópicas e a implementação de atividades de marketing precoces. Além disso, serão realizados testes em um modelo de pequena escala, uma espécie de plataforma de longarina com casco cilíndrico, no tanque de reboque do Bergen University College, High B, até o final de outubro de 2012. O modelo está equipado com dois pequenos giroscópios comerciais montados na fuselagem. O objetivo principal é verificar o efeito de amortecimento dos giroscópios, que é então confirmado. Numa próxima etapa, a Precubator adquirirá uma turbina comercial de 1 kW, que será então instalada em um flutuador de 3 metros de profundidade testada no porto de Stavanger em setembro de 2013. Os resultados ainda não foram publicados. Se você achou este conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar essa mensagem e fazer a diferença! Até a próxima! Siga-nos no Instagram, arrobaecosolarer.